O que eu queria aqui aproveitar o gancho, né, de fato o tempo é muito pequeno, a partir do momento que a instituição de ensino tomar ciência do fato, ela tem dois dias úteis para reportar, empresas, grandes empresas já têm dificuldade de fazer isso, imagina uma instituição de ensino que não está acostumada com tudo isso, as informações que têm que ser repassadas são informações técnicas, porque a gente tem que fazer o enquadramento do incidente dentro de determinadas categorias, não é qualquer um que vai conseguir preencher aquilo lá. Você tem que ter acordo já nos seus contratos com seus fornecedores, porque o incidente pode acontecer nele e refletir em você, e ele tem que fazer um repasse de informações para você enquanto controlador, porque é você, controlador, que tem que reportar o incidente, não é todo incidente que precisa ser reportado, então tem que fazer uma análise para verificar de fato se é um alto risco, se cabe o reporte ou não, e um dos pontos interessantes que tem no formulário de incidente é que a ANPD, ela pergunta como era o seu ambiente antes do incidente e como ele é agora depois do incidente, ou seja, eles querem entender quais eram os controles de segurança que você aplicou, né, para preservar o seu ambiente, para evitar que o incidente acontecesse, e depois que o incidente aconteceu, o que que você agregou, o que que você acrescentou para evitar com que aquilo aconteça de novo? Então, ele, o que que isso mostra? Que há necessidade de um trabalho preventivo, né, de construção, de normas, de políticas, né, a própria questão de você falar que você tem um seguro, já vai contribuir para a sua avaliação, porque até para você ter tido um seguro foi necessário você implementar alguns controles, né, então você precisa mostrar isso, porque todo mundo aqui está sujeito a ter um incidente, em todos os segmentos, e a gente sabe que não tem nenhum ambiente que é 100% seguro, né, mas o que a ANPD quer entender é se você, né, investiu, se você correu atrás, se você tentou implementar controles, né, itens, seja em termos de ferramentas, de capacitação, seja contratações de seguro, seja alinhamentos com seus fornecedores, que você vai reportar ali, e aí depois mostrar para ela, olha, eu fiz tudo isso, ainda assim eu tive esse incidente, depois disso, aí eu fui lá e contratei mais isso, eu implementei mais esse controle de acesso, eu, né, acrescentei itens. Então ela quer entender qual que foi o seu comprometimento com aquele ambiente antes e depois, então não adianta, ah, o que já viu, né, ah, aqui não vai acontecer nada, aí depois que acontecer vai lá, ah, não, depois que acontecer eu vou lá e tomo medidas, só que a ANPD quer saber a autoridade como era o seu antes e o seu depois.